Olá caro telespectador, aceite o nosso cordial boa noite na página de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje é festa aqui no Aspecto Cristão TV, pela misericórdia de Deus estamos completando um ano, o primeiro aniversário deste programa de televisão, convidamos você a louvar a Deus conosco. É amigo telespectador, um ano, um ano de vitória, um ano onde estamos aqui junto com você transmitindo a palavra do Senhor, tenho certeza que para todos nós é um privilégio, hoje é bênção de Deus, podemos estar compartilhando das maravilhas daquilo que o Senhor tem feito. Na verdade a gente nem acredita, um ano se passou tão rápido, esse programa é uma bênção de Deus, porque só o Senhor poderia nos dar, por pequeno que seja o seu tempo, não importa, quero agradecer a você que nos assiste aqui pela TV Polo, ou pela internet, a nossa equipe, talvez não pareça, mas muitas pessoas colaboram conosco para que a gente possa apresentar esse programa. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, vamos orar ao Senhor. Obrigado Pai por essa vitória que nos concede de comemorarmos o ano do programa Aspecto Cristão. Abençoa os nossos ouvintes Senhor, os nossos telespectadores que têm participado conosco pela internet, aqui pela TV Polo. Pai nós te agradecemos por isso, por essa vitória alcançada, louvamos e agradecemos o teu nome Senhor, assim nós oramos no nome para a glória de Jesus, amém. Convidamos você para cantarmos juntos com Vitorino Silva, Coral e Orquestra, Meu Tributo. Aplausos 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 Sem fim As vozes De um milhão de anjos Não expressam a minha gratidão Olhem pra mim! Tudo o que sou E o que almejo ser A quem eu devo? Eu devo tudo a Ti Adeus! Cante com Deus! Seja Glória! Adeus! Seja Glória! Adeus! Seja Glória! Por tudo o que fez Boa noite! Com seu sangue Aleluia! Com seu sangue lavou-me! Seu poder! Tens com seu sangue! Adeus! Seja Glória! Para sempre! Para sempre! Amém! Quero viver Para Ti! Sua vontade Sua vontade Obedecente! Aqui ó! Seja Glória! Seja Glória! Seja Glória! Com seu sangue Amém. E receite-me, receite-me O índice para ele E rejoite-me Jugar-me de glória For the things Que tem o restar Quero viver para ti Sua vontade eu quero, eu quero e preciso Poder me sofrer Um aplauso Eu recebi Do calvário Com seu sangue Lavou-me Eu Por Deus Que a salve Por isso A Deus Sente a glória Para sempre Amém Para sempre Amém Amém Para sempre Amém Amém Até pastinha Amém 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 Ámb tú Dia 27 de agosto, vem aí! Marcha pra Jesus 2011 em Cubatão! Concentração, Praça do Crevin na Vila Nova. A partir da uma da tarde, chegada em frente à Prefeitura de Cubatão, com o super show do cantor, Fernandinho! Realização Unipec, apoio, Prefeitura de Cubatão, Governo Cubatão somos todos nós! Marcha pra Jesus em Cubatão! Dia 27 de agosto, você não pode perder! Eu quero convidar você para estar conosco na Marcha para Jesus 2011. A grande concentração será na Praça do Crevin na Vila Nova, a partir das 13 horas. Depois, estaremos indo até a Esplanada do Paço Municipal, onde teremos a presença marcante de um grande renome da música gospel. Fernandinho em Cubatão! Você é o nosso convidado especial! Vem pra Marcha, você também! Olá pessoal, graça e paz! Eu estarei na Marcha para Jesus em Cubatão 2011, dia 27 de agosto, às 15 horas. Eu estarei lá com a minha família, espero abraçá-lo lá na Marcha. Vem pra Marcha, você também! Música Olá amigo, telespectador, uma boa noite na paz do Senhor! Que a bênção do Senhor possa estar, e com certeza ela está presente na sua vida, no seu lar, em toda a sua família, para te abençoar, para fazer de você mais do que vencedor em nome de Jesus. Eu gostaria de estar falando com você sobre reconhecer o inimigo, inimigo das nossas almas, que tenta nos enganar, que tenta nos iludir. Mas a palavra de Deus, ela nos alerta, que eu e você devemos estar munidos das armas espirituais, para estarmos vencendo, né? Para estarmos sendo mais do que vencedor, porque muitas são estratégias que o inimigo lança, para que eu e você saiamos da presença do Senhor, saiamos do foco, daquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Mas quando nós reconhecemos esses estratagemas, quando nós reconhecemos de que lado vem o inimigo, como ele está vindo, de que forma ele está vindo, então eu e você podemos vencer, avançar na força do Senhor. Você, talvez se lembre o que está escrito lá no Gênesis, no capítulo 3 e no primeiro versículo, que diz assim, Ao aproximar-se de Eva, no Éden, a serpente sussurrou-lhe. É assim que Deus disse? Veja só, esse estratagema do diabo, ao se aproximar, né? De Eva, através daquela serpente, já colocou em dúvida aquilo que o Senhor tinha dito, para que o homem e a mulher ali no Jardim do Éden, não fizessem, né? O Senhor deu ordens, permitiu que eles fizessem isso e aquilo outro, mas o Senhor deu uma ordem explícita, que eles não deviam comer, né? Daquele fruto do bem e do mal. E a serpente, possuída pelo inimigo de Deus, chegou a mulher e disse assim, É assim que Deus disse? E eu quero dizer para você nessa noite, quantas vezes o inimigo da nossa alma, ele não chega para nós, não é? Com essa interrogação, com essa dúvida, querendo que nós não creiamos nas promessas de Deus, que nós realmente coloquemos em dúvida aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Mas, uma coisa eu digo para você, se nós quisermos viver e andar por fé, nós temos que acreditar na palavra, né? Na palavra do Senhor, na palavra daquele que traz vida e vida em abundância, daquele que nos garante a vitória. Para você estar reconhecendo, né? As artimanhas do inimigo, aquilo que ele vem lançar para tirar você do foco, para tirar você do caminho da vitória. É necessário estarmos vivendo a palavra de Deus no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Estarmos nos alimentando da palavra do Senhor. Por isso eu digo sempre, é essencial que eu e você, assim como nós temos as nossas necessidades básicas durante o dia, não é verdade? Nós tomamos café, nós almoçamos, jantamos, né? E fazemos um lanche, e vamos ao banheiro. E outras necessidades básicas, a palavra de Deus. É essencial para nós vivermos uma vida aqui neste mundo de vitória. Para nós estarmos munidos das armas espirituais, o Senhor coloca à nossa disposição para que nós possamos vencer. Então, aquele que se aplica, aquele que busca a palavra do Senhor, ele não está tão vulnerável, não. Ele sabe verificar, ele sabe enfrentar os ardios de Satanás. E a palavra do Senhor diz assim, que nós devemos estar munidos da palavra de Deus para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Está lá no livro de Corinthians. Então, se você vivencia a palavra de Deus, e você se alimenta da palavra do Senhor, então o inimigo das nossas almas, o adversário de Deus, ele não terá vantagem sobre nós. E a gente vive num mundo tão cheio de coisas, num mundo tão confuso. E é necessário, se você quer andar por fé, se você conhece ao Senhor, ou se você ainda não teve o privilégio de conhecer ao Senhor, é necessário que se faça este reconhecimento, né, de estar meditando, lendo na palavra do Senhor, para que você possa ter uma vida vitoriosa. Não só ler, mas guardar no seu coração e pôr em prática todos os dias da sua vida, para que o seu viver seja um viver abençoado. Há muito tempo, eu ouvi uma mensagem de cinco desmortais. São estratagemas que o inimigo lança, que o inimigo aponta para que eu e você não sejamos bem-sucedidos, para que eu e você caiamos, para que eu e você vivamos uma vida de derrotados. E quando eu ouvi, e quando eu li essa mensagem, eu guardei no meu coração, há muitos anos atrás, isso até hoje me acompanha. Vez por outra, o Senhor está me levando, me lembrando, né, e eu quero passar a você nesta noite, né. A partir do próximo programa a gente vai estar falando, são cinco desmortais, cinco desmortais, é a letra D mesmo, cinco desmortais. São os estratagemas que o inimigo lança para tirar, para roubar a nossa fé, para nos tirar do projeto de Deus, para fazer com que eu e você não sejamos mais do que vencedores. O primeiro desse demortal, essa estratégia de Satanás, para nos tirar, né, do foco, para nos tirar da vontade de Deus, é o desapontamento. O segundo é o desânimo. Primeiro vem o desapontamento. Quem de nós não fica desapontado com alguma coisa. Talvez você espera, está esperando alguma coisa, você está pensando naquilo, é verdade, e você está até trabalhando em favor daquilo, fazendo alguma coisa em favor daquilo, e aí acontece que não sai, né, muito do jeito que você esperava, ou não sai nada do jeito que você esperava, e aí vem o desapontamento, né. E o Senhor, na sua palavra, Ele nos dá as armas necessárias, específicas, para nós lutarmos contra o desapontamento. E quando esse desapontamento, ele persiste na nossa vida, aí vem o segundo demortal, que é o desânimo. Será que você nunca passou por isso? Ah, nada vai dar certo. Olha, ah, será que vai? Será que vale a pena? Será que vai acontecer? Quando o desânimo se instaura, é algo terrível, né, que acontece nas nossas vidas. A gente passa a não acreditar, a gente começa a duvidar, e a palavra de Deus diz que aquele que duvida é semelhante à onda do mar que é lançada de um lado para o outro. E depois do desânimo, quando nós deixamos que essa arma do inimigo, ela se infiltre no nosso viver, no nosso dia a dia, no nosso ser, aí vem o terceiro D, de D mesmo, de dado, o terceiro D, que é o desespero. Você já viu como é que fica uma pessoa desesperada? Uma pessoa que não acha que não está mais certo, que não vai acontecer mais, ou então está... Já teve momentos na sua vida que você estava esperando algo ou alguém, né, e chega uma notícia avassaladora, e chega algo assim, você entra no desespero, e agora como é que eu vou pagar aquela conta? E agora o meu filho onde está? E agora o meu marido que vai acontecer? E agora como é que eu vou sair desse problema financeiro? Como é que eu vou sair dessa dívida? Como é que eu vou vencer? Vem o desespero, né? E no desespero, infelizmente, você sabe disso, decisões são tomadas, situações acontecem que levam até a morte. Nós vamos estar falando com você também a respeito desse terceiro D mortal, que é o desespero. Aí depois desse quarto, vem a desmoralização. Desmoralização. Coisa terrível. Vem a desmoralização. A pessoa ficou desapontada, desanimada, agora vem o desespero. E a desmoralização? A desmoralização é quando você mesmo se sente, né, nulo, se sente um zero à esquerda, outras pessoas ficam sabendo, e você começa, né, a achar que os outros estão falando isso e aquilo outro, você dá muito crédito, o que as pessoas estão falando, aí vem a desmoralização. E isso é ruim pra quem? É pra você. É ruim, né, pra o seu interior, é ruim pra sua mente, é ruim pra sua carne, né, pro seu físico. Porque quantas pessoas têm adquirido doenças terríveis, né, na sua vida por causa de uma desmoralização. Outros têm chegado até o óbito, outros têm partido, porque não conseguem sair dessa situação. E depois da desmoralização, é o quarto D, vem o quinto D, que é a desesperança. É quando a pessoa já não acredita mais em nada, quando a pessoa acha que nada mais vai dar certo. E aí vem a desesperança. Por que eu vou lutar? Onde eu vou chegar? O que eu vou alcançar? Eu tenho certeza que você conhece alguém que está assim, alguém que esteja passando num desses momentos, talvez, de desapontamento, desespero, desânimo, desmoralização, desesperança. Mas eu quero dizer para você que em qualquer D que você esteja, ou que você conheça que alguém esteja, a solução está no Senhor. A solução está na palavra de Deus. Nós queremos nos mudirmos das armas espirituais, para quando o adversário da nossa alma, ele vier com as suas lanças inflamadas, com as suas setas, né, nós estejamos revestidos, nós estejamos cheios do Senhor para refutarmos em nome do Senhor. Mas é necessário, temos uma entrega, né, temos uma entrega, temos a nossa vida sendo guiada, orientada pelo Senhor. Nos alimentarmos a palavra de Deus, vivermos em oração, vigiar, para que o inimigo das nossas almas não alcance vantagem sobre nós. No próximo programa, se o Senhor nos permitir, nós estaremos falando a respeito do primeiro D, que é o desapontamento. E eu tenho certeza, o Senhor estará trazendo a mim, a você, estará trazendo, aqueles que nos ouvem, um alívio, uma, um, será uma ponta lá no final do, uma luz no final do túnel, para que você alcance a vitória em nome de Jesus. Ouvir de outras pessoas a estarem ouvindo nosso próximo programa, e eu tenho certeza que será de muita valia para você e para os seus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a bênção do Senhor, quem enriquece e não acrescenta a dois, possa estar sobre você, sobre a sua vida. Que o seu final de semana seja abençoado na presença do Senhor. E até o próximo programa, Permitindo Deus. Até lá e fique na paz. E até o próximo programa, Permitindo Deus. E até o próximo programa, Permitindo Deus. Eu quero trazer uma palavra ao seu coração, baseado no texto sagrado, na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, que diz assim, Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Continuando, diz o texto sagrado, ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem, e voltando-se, vos despedacem. Esse texto, como parte do sermão da montanha, Jesus exorta sobre o hábito de julgar os outros. Problema muito sério nos dias de hoje, as pessoas julgando umas às outras, muitas vezes sem conhecimento de causa, pessoas com problemas muito maiores, e execrando a vida do seu próximo, às vezes matando o seu próximo, e quando eu digo matando, não é necessariamente com armas de fogo, ou com facas, ou com espada, mas matando com a língua, com a palavra, difamando, através da internet, através mesmo do rádio, da televisão, é uma situação muito séria que estamos vivendo nos dias atuais, e muitas vezes com julgamentos precipitados. A palavra de Deus é a nossa bússola, a palavra de Deus é o nosso guia. Além disso, precisamos ter convicção daquilo que estamos falando, sobre o que estamos falando. O Senhor Jesus diz aqui muito claro, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgades sereis julgados. Precisamos ter essa consciência, toda vez que tivermos que julgar alguém, ou que fizermos qualquer pensamento, ou juízo precipitado, ou lançarmos qualquer acusação contra uma pessoa sem conhecimento de causa, precisamos ter esse cuidado, porque o que diz a palavra de Deus, é que, com a mesma medida que julgarmos, é com essa que seremos julgados também. E depois ainda diz aqui o Senhor Jesus, e porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vejas a trave que está no teu olho. Há pessoas tentando resolver o problema na vida dos outros, e há problemas maiores em sua vida, às vezes problemas não explícitos, não conhecidos das pessoas, mas você sabe o que está no teu coração. E o Senhor nos exorta, pela sua palavra, a termos cuidado com essa situação. Cuidado no julgamento, cuidado na precipitação. O apóstolo Paulo falou à igreja de Corinto, que eles eram ainda carnais. Ele disse, eu gostaria de falar a vocês como espirituais, mas ainda não posso, porque vocês ainda são meninos, vocês são carnais. Quando vocês eram pequenos, eu criei vocês com leite, porque vocês não podiam comer manjar, e ainda agora não podem comer, porque vocês continuam meninos. Vocês guerreiam, vocês contendam uns contra os outros, vocês têm inveja uns dos outros. E mais na frente, no mesmo texto, o apóstolo Paulo fala assim, vocês não têm o direito de destruir o templo do Espírito, porque vocês são o templo do Espírito, toda vez que você lança setas contra um irmão, contra o seu próximo servo de Deus, como você, temos que ter cuidado, se você não está ofendendo, se você não está destruindo, o teu irmão, que também é templo do Espírito, assim como você. E eu quero terminar essa reflexão bíblica, de aniversário de um ano do nosso programa. Uma reflexão que eu ouvi, do pastor João Aníbe Palharins, pelo rádio, que fala sobre uma situação de julgamento precipitado. Duas famílias moravam juntas numa casa germinada. E essas duas famílias, ao mesmo tempo, uma tinha um pastor alemão, um cão pastor alemão, e a outra tinha um coelhinho. Os dois animais nasceram praticamente juntos, e o quintal das casas era o mesmo, e os animais cresceram brincando juntos. Quando pessoas visitantes vinham visitar uma ou outra casa, queriam até tirar foto, em algumas situações, vendo o coelhinho dormir junto com o pastor alemão. Veja que coisa interessante, os anos se passaram, e esta amizade dos dois animaizinhos, o coelhinho e o pastor alemão, era algo interessante a todos. Todos se admiravam. Certo dia, a família que era dona do coelhinho, viajou, e disse para outra família vizinha, dona do pastor alemão, deem uma olhada na nossa casa, porque nós vamos viajar, vamos passar o final de semana fora, depois nós voltaremos. Logicamente, e assim eles ficaram olhando. Sexta-feira viajou a família, sábado, mais ou menos depois do almoço, de repente vem o pastor alemão correndo, entra na casa dos seus donos, carregando o coelhinho morto, sujo de sangue, de barro, entre os seus dentes, e a família entra em apavoramento total. O que nós vamos dizer para o nosso vizinho? E começaram a enxotar o seu cão, pastor alemão, começaram a xingá-lo, chamá-lo de cruel, como ele havia feito aquilo, com aquele coelhinho inocente, se sempre eles viveram bem. De repente um dos filhos disse, pai, mãe, vamos tirar o trauma, amenizar o trauma dos nossos vizinhos. Pegaram o coelhinho morto, então lavaram dentro do banheiro, com chuveiro, passaram shampoo, secaram com o secador o coelhinho, e depois colocaram, do mesmo jeito que ele ficava dormindo, no quintal do vizinho, ali deitadinho, com as patinhas cruzadas, o focinho entre as patas, como se nada estivesse acontecendo. E voltaram para a sua casa. Eles pensaram, vamos amenizar o trauma dos nossos vizinhos, quando eles chegarem. No domingo, depois das 18 horas, ouviram o barulho do carro do vizinho, chegando com a família. Daqui a pouco, começam a gritaria na casa do vizinho, e os meninos chamavam, pai, mãe, veja o que está acontecendo, venha cá ver. Daqui a pouco, era o pai e a mãe que estavam gritando também. Daqui a pouco, os vizinhos começaram quietinhos, com a casa fechada, pensaram, descobriram que o nosso cão, matou o coelhinho do vizinho. E agora, daqui a pouco, o vizinho já está batendo na porta. Vizinho, vizinho, abre a porta. Veja o que aconteceu. Quando o vizinho abre, o que foi? Eles disseram, o coelhinho, o nosso coelhinho. Mas o que aconteceu com o coelhinho? E o vizinho passou a explicar. Sexta-feira de manhã, o nosso coelhinho morreu. Nós enterramos o coelhinho no quintal de casa. E agora nós chegamos, o coelhinho está aqui, deitado, como se nada tivesse acontecido. Está morto, mas está lavado, está cheiroso. Nossa casa tem fantasma. Nossa casa está mal assombrada. Moral da história, o cãozinho não tinha matado o coelhinho. Ele sentindo falta do amiguinho, foi para o quintal farejar e achou o coelhinho enterrado. Desenterrou e trouxe aos seus donos. Como que pedindo socorro, mataram o meu amiguinho. E ele apanhou. Os seus donos bateram nele, deixaram ele com a pata mancando, sangrando o cãozinho, pensando que ele tivesse matado o coelhinho. Segundo a moral da história, não tinha fantasma na casa e eles não tiveram coragem de falar nada. Mas o cãozinho estava à beira da morte por causa de um julgamento precipitado. Quantas vezes nós ofendemos um irmão? Quantas vezes amizades sinceras são desmanchadas por causa de um julgamento precipitado? Que o Senhor nos ajude a pensarmos. Que o Senhor nos ajude a averiguarmos todas as circunstâncias para que possamos pensar melhor. E com isso não ferir, não matar o nosso próximo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pelo momento que nos concedeste para que compartilharmos a Tua palavra e essa ilustração, Senhor, que traz um exemplo do que é um julgamento precipitado. Nos ajuda, Senhor, a servir. Nos ajuda a olharmos para a nossa própria vida, a nos consertarmos diante do Senhor antes de queremos julgar o nosso próximo. Que a Tua bênção esteja presente sobre as nossas vidas. Assim nós oramos e já te agradecemos no nome e para a glória de Jesus. Amém, amém e amém. É, pessoal, programa de aniversário, programa de número 53, um ano do programa Aspecto Cristão, termina-se aqui. Registramos o nosso agradecimento a você. A você que nos acompanhou durante todo este ano. O nosso carinho e que a bênção do Senhor possa estar sempre sobre você, sobre o seu lado. Nós esperamos por você, viu? Nos próximos programas, você que tem sido nosso companheiro diário, você que tem nos assistido, que tem nos prestigiado com o seu carinho, com as suas orações. O nosso muito obrigado a você. Que Deus abençoe você. Tenha uma semana de bênção, uma semana de paz. Voltaremos na semana que vem, permitindo Deus, com mais um programa Aspecto Cristão TV. Fique na paz do Senhor. Até lá. Legenda Adriana Zanotto